E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 dragões mais fortes da classe Maré. Depois de muitos pedidos, eu percebi que vocês gostaram desse quadro e aqui em cima no card vai estar anexado os vídeos que eu fiz nesse mesmo estilo. Bom, antes de começar, eu quero deixar claro que o top 5 é com base no poder de habilidade e se caso você não concorde com algum dragão, deixa aí nos comentários como seria a sua lista, afinal todos são fortes e a intenção é apenas classificar cada um deles. Agora sem enrolar mais, vamos logo pro vídeo. Pessoal, pra quem não lembra, a classe Maré é responsável por agrupar todos aqueles dragões marinhos. Eu sei que é meio óbvio, mas é bom falar, né? Uma curiosidade é que essa classificação é fechada, ou seja, nenhum dragão sai ou entra dela. Porém, há pouco tempo aí teve uma exceção, onde o estripador submarino passou a fazer parte também da classe rastreadora, sendo o único dragão marinho a receber essa alteração. Enfim, essa classe é uma das mais fortes da franquia e se tornou uma das mais conhecidas por conta das espécies que pertencem a ela. Não tem muito segredo, basicamente a classe Maré é a classe Marinha e agora pra dar início nessa lista, nós temos o Tambor Trovão, uma criatura muito conhecida nesse universo que habita as profundezas do oceano. Ele passa boa parte do tempo fora da água, porém o que define boa parte do seu poder é o grito ensurdecedor, capaz de derrubar até mesmo um dragão durante o voo, além de desorientar tudo ao redor por alguns segundos. Ele é extremamente agressivo e suas ondas sonoras podem servir como ataque e defesa, conseguindo conter o fogo do inimigo ou empurrar pra longe o que estiver no caminho. Seu poder de fogo é bem singular, voltado a uma chama azul, que se expande pelo ar e ao longo da emissão. O Tambor Trovão é muito rápido, sendo capaz de nadar e voar com fluidez. Apesar da sua audição ruim, ele pode regular a frequência do som, sendo imune ao seu próprio poder. De fato, sua força é um grande conjunto e desde sempre ele foi temido pelos vikings. É claro que mesmo com todo esse poder, ele ainda é bem flexível e pode usar a cauda como chicote, provando que merece fazer parte dessa lista, ocupando o quinto lugar. Seguindo ao próximo, nós temos um ícone que faz parte desse universo há um bom tempo. Como vocês já viram, esse dragão é o Escaldeirível e claramente ele não poderia ficar de fora. Afinal, seu poder foi revelado ao longo das séries e de acordo com elas, conseguimos analisar que o Escaldeirível é muito temido e ficou conhecido por seu potencial destrutivo. Ele é um dragão de porte grande e combina muito bem suas habilidades, conseguindo emitir um disparo de água fervente capaz de neutralizar qualquer criatura. Esse é o seu poder de fogo e representa boa parte da sua força. O Escaldeirível utiliza sua mandíbula para efetuar ataques e pode facilmente derrubar um navio com o peso do seu próprio corpo. Na verdade, o Escaldeirível se baseia nos jatos de água para atacar e costuma perseguir dragões menores, como por exemplo, o Terror dos Mares. Pode-se dizer que ele é um predador e sabe usar seu conjunto para tirar vantagem dos inimigos, levando em conta que ele é muito resistente e pode nadar e voar com velocidade, provando que é poderoso e vai ocupar o quarto lugar do nosso top 5. Dando sequência, nós temos o Estripador Submarino. Mesmo ele sendo da classe rastreadora, ele continua sendo um dragão marinho e antes de falar sobre ele, eu queria dizer que nessa mesma posição, nós podemos colocar também o Fogo de Bala, já que o nível de força dos dois são meio que iguais. Enfim, o Estripador é muito poderoso e ficou famoso por seu incrível conhecimento, sendo capaz de confrontar até mesmo o maior dos inimigos. Ele é capaz de criar um redemoinho que suga toda a água ao redor, podendo puxar também os dragões que estão no ar. O Estripador também consegue cuspir destroços de madeira e em alguns casos pode criar ondas gigantes para espantar as vítimas. Ele tem um extinto caçador e sua força corporal é muito alta, revelando que é muito inteligente e sabe usar o corpo para atacar. Enfim, mesmo tendo o mar inteiro à disposição, o Estripador prefere ficar dormindo e às vezes levanta para caçar alguma criatura. De qualquer modo, ele é extremamente poderoso e merece ficar no terceiro lugar desse vídeo. Dando continuidade, chegamos ao grandioso Morte Púrpura, um dragão que apareceu nos jogos da franquia, ganhando espaço também nas histórias em quadrinhos, por conta do seu incrível poder. Ele, de fato, revelou uma série de habilidades que reforçam o entendimento sobre sua força destrutiva, capaz de dizimar uma ilha inteira somente com um único disparo de fogo. Ele é um dragão alfa e, por isso, utiliza seus disparos explosivos como ataque principal. Aliás, por conta do tamanho colossal, Morte Púrpura usa seu corpo para se locomover na água, além de atacar os inimigos com uma poderosa mordida. Ele é agressivo e, ao chegar perto de alguma aldeia, começa a criar maremotos para indicar sua presença. Vale lembrar que a resistência é um ponto positivo desse dragão, que aguenta receber diversos golpes tranquilamente, sem demonstrar nenhuma fraqueza. Com certeza, ele é muito temido e, mesmo não aparecendo na trilogia ou nas séries, provou que é muito forte e merece ficar no segundo lugar dessa lista. Bom, e agora chegamos ao último dragão. E, para finalizar esse vídeo, nós temos o grandioso besta implacável, o famoso Rei dos Dragões, que apareceu no segundo filme da franquia. Todos já conhecem o extremo poder que ele possui e, com certeza, não poderia ficar de fora dessa lista. Esse dragão também é um alfa e é capaz de controlar os outros com apenas a sua bondade. Como vimos no filme, ele consegue emitir grandes fluxos de gelo, que se expandem pelo local e não podem ser destruídos, por conta da grande concentração de resíduos glaciais. Bom, não tem muito o que falar, ele tem uma força corporal elevada e utiliza seu par de chifres para duelar. Seu instinto protetor é muito útil e, por isso, ele passou a ser respeitado. Porém, dragões dessa espécie podem ser escravizados, como aconteceu com o besta do drago. De qualquer forma, essa espécie é amigável e a sua resistência é muito alta, deixando eles quase imbatíveis. Mesmo que a velocidade não seja o ponto forte, sua estrutura corporal aguenta receber diversos ataques, além de que ele é preparado para viver em locais gelados, revelando que o revestimento da pele foi adaptado para esse tipo de situação. Como todos já viram, ele é muito forte e, com certeza, merece ficar no primeiro lugar do top 5, sendo o dragão mais forte da classe maré. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo como seria a sua lista. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Dessa forma, você fica sempre ligado nas novidades. Confira depois os outros vídeos do canal e, para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando aí na tela, junto com o meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!